Bom pessoal, estou fazendo um vídeo aqui rapidinho iniciando uma série que eu já fazia aqui no meu blog sobre os acréscimos da Bíblia desde 2011 que são versículos que não existem nos textos gregos ou não existem antes do quarto século e depois foram inseridos na Bíblia como se fossem escrituras. Primeiro, essa passagem aqui de João 8 que todo mundo conhece, a famosa passagem da mulher adúltera onde os fariseus pegam uma mulher adúltera e levam para Jesus para testar Jesus e ele diz que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra essa passagem não existe em nenhum dos manuscritos gregos eu abri aqui o Sinaiticus para mostrar para vocês o código Sinaiticus, é só digitar sinaiticus.com.org a partir do capítulo 7 do versículo 52 o texto grego continua no capítulo 8 do versículo 12 é um texto contínuo, não existia essa passagem da mulher adúltera você pode ver aqui embaixo, ó, 7.51, 52 ela já pula para 8.12 não tinha essa passagem que foi inserida aqui em João o Código Vaticano também não traz essa passagem e nenhum manuscrito, nenhum do Novo Testamento nenhum tem essa passagem essa passagem só vai surgir a partir do século III do Código Besai, correto? a Bíblia de Jerusalém, ela comenta no rodapé aqui é do meu blog, tá pessoal? mas é a mesma coisa que está na Bíblia essa periscope, omitida nos mais antigos documentos manuscritos, versões e pais da igreja colocadas alures por outros deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de João poderia ser atribuída a Lucas aí eles comentam que a sua canonicidade o seu valor histórico, no entanto, não sofre em contestação claro que sofrem a partir do momento que uma passagem só veio surgir séculos depois é claro que ela não é nem histórica e nem canônica a Bíblia de Genebra comenta a mesma coisa que ela não tem nenhum manuscrito grego mas também fala que ela é original a Pexita, né, com o rodapé feito por Shaul Ben-Tion eles falam que ela é original porque ela foi mencionada por Agostinho o bispo de Ipona por volta do século III o que confirma o códex Besai que essa passagem só veio surgir no terceiro século antes disso, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa passagem, correto? essa passagem não é original de nenhum manuscrito não tem e é engraçado, né, que aqui nos fariseus tentando testar Jesus você vê uma série de contradições que contradizem a Torá e o contexto histórico da época primeiro que aqui em Levítico 20.10 segundo a lei, né, segundo a Torá quando uma mulher fosse pega em adultério o homem também deveria ser levado junto para ser apedrejado ó, também o homem que adulterar com a mulher do outro havendo adulterado com a mulher do seu próximo certamente morrerá o adulto e a adulta então aqui os fariseus tentam testar Jesus mas eles levam só a mulher para ser apedrejada só isso já mostra que é estranho Jesus aqui começa a escrever na areia, né, do templo o templo de Salomão não tinha areia alguns ainda falam, ah, mas ele estava no pátio do templo no átrio, também não tinha areia mostra que a pessoa que escreveu isso daqui tinha desconhecimento, inclusive, do templo judeu, né, do contexto histórico da época outro detalhe estranho que nós vemos aqui é que na época de Jesus os apedrejamentos não eram por adultério os judeus não apedrejavam mais ninguém por adultério nós vemos no Talmud, nos registros históricos nós não vemos ninguém sendo apedrejado por adultério na verdade, naquela época sob o domínio romano só tinham três penas, aproximadamente, que os judeus apedrejavam ou, em último caso uma decisão escolhida pelos anciãos então todos esses promenores até o contexto, quando você vai do capítulo 7 para o 8 você vê que foi inserido que no capítulo anterior fala que tinham todos ido para casa e no capítulo 8 já surge essa muvuca toda da mulher adulta então realmente não bate nem com a sequência lógica do evangelho tudo isso nos mostra que essa passagem não é autêntica não é original e foi um acréscimo e só para terminar e finalizar, pessoal essa frase que Jesus diz aqui quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra essa frase é de Buda se data a Gautama Buda milênios antes tinha dito que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou então só aí nós vemos realmente que é uma coisa estranhíssima e não bate e só para finalizar, aqui do meu blog mesmo os comentaristas e os teólogos modernos eles acreditam que essa passagem foi criada na Idade Média a partir do terceiro século para evitar que as mulheres fossem apedrejadas é uma passagem bonita, é uma passagem legal, mas realmente não é original o estilo literário e a crítica textual mostram que essa passagem não pode ser de João essa passagem também já teve em Lucas e já foi colocada em Mateus até eles decidirem encaixá-la definitivamente no último concílio no evangelho de João mas como ela ficou três séculos sem ninguém nem ouvir essa história realmente essa passagem é só um acréscimo da Bíblia paz a todos dira um acréscimo da Bíblia e o próximo difficulties desculpa wielda paz para si ou có